Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Carlos e... Graças, variedades. E para apresentar para vocês uma receita super deliciosa, uma receita meio muito diferente, mas uma delícia, não é amor? Isso, que é o torta de abóbora com carne, tá bom? Vamos em primeiro lugar, nós temos a carne moída, que já está bem sequinha para adiantar, porque todo mundo sabe que ela junta um pouco de água. É um quilo de carne moída, tá? Quilo de carne moída. O alho que está soltadinho, tá vendo? Esse aparelhinho corta mesmo. Esse aparelhinho é fogo, muito bom. A cebola, o pimentão, aquele que vocês tiverem em casa, tá bom? O tomate, é um tomate, uma cebola média e o pimentão foi meio pimentão, tá bom? Meio pimentão, é. Aí nós vemos, com abóbora, claro. É, para pôr na massa. Abóbora e a massa, tá bom? A farinha de trigo. O fermento. Dois requeijão, tá? Dois ovos. Esse daqui já é para carne, tá bom? E aí nós temos, o orégano, esse é para massa, tá? Vou deixar até separado. A pimenta, é o tempero baiano que fala aqui. Páprica picante. Coloral. Lembrei. Lembrou, pessoal? E açafrão, tá bom? Eu sempre esqueço, né? Não vai precisar eu falar baixinho, velho. É. Então, vamos a panela. Ó, tá bem sequinha a carne, como todo mundo tá vendo. Já tá moreninha, já. E eu vou com o alho primeiro. Olha aí, gente. Eu tava falando. Olha, gente, o alho, tá bom? Hum, cheirinho bom. Tá muito bom o cheiro. Maravilhosa. A cebola. Aqui tá o pimentão. Ele tava começando a amadurecer. Então, eu não tinha pimentão vermelho. Falei, vai comer. Tomaço, tá bom? Aí nós vamos pôr o tempero baiano. Aqui eu ponho bem pouquinho, porque tem gente que não gosta. Então, a gente tá um pouco. O colorau. O colorau, o resto dos ingredientes, pode pôr a quantia que quiser, que esse não arde. É, fica à vontade, né? É. E aqui todos nós gostamos. Essa aqui é a páprica picante. Eu ponho meia colher só. Eu tenho medo dela ser muito ardida. Eu amo pimenta ardida. Mas tem outros que não gostam. E agora o açafrão. O açafrão também é outro que pode pôr uma colherinha cheia. Vamos dar uma boa mexida. Eu amo esse tempero. Não sei se vocês notaram, mas em tudo quanto é carne, eu ponho esse tempero, porque eu gosto muito de pimentão, cebola, tomate. Então, a gente gosta. E para um recheio, primeiro a gente vai comer com os olhos, bem coloridos. É, o prato mais colorido que tiver é mais atrativo com os olhos, né? Mas aquele que não gostar, não põe, tá bom? Põe o que tem em casa, tem que deixar. Um pouquinho refogando. Um pouquinho de água, tá? Um pouquinho, um pouquinho mesmo, porque esse daqui tem que ser um pouco seco, um pouco enxuta. Só mesmo para amolecer a cebola, o pimentão e o tomate. E daqui a pouco a gente volta com vocês, tá bom? Gente, voltamos aqui para prosseguir com o nosso recheio, tá bom? Então, vamos ao coentro. Eu deixo o coentro por último, porque eu gosto dele verdinho. Se for para cozinhar, ele vai ficando escuro. Não deixa de alterar alguma coisa, mas cada um é um gosto, né? E eu gosto assim. Aí você dá uma mexilha. Agora vamos ao requeijão. Essa delícia que é requeijão. Hum, requeijão. É um veneno para quem já está gordo. É, e nós aqui estamos no sofrimento, né, pessoal? Ah, isso você já viu, né? Hum. Mas é gostoso. Mas é bom demais. Olha que lindo que fica. Bem cremoso. Olha, e a pessoa, que maravilha, hein? Eita, nossa senhora. Está tão quente aqui. Está com jeito de chuva, diz, ó. Está com jeito de chuva. É, só pingou, né? E deu, assim, uma garoa, vamos dizer, aqui. Porque aqui no Nordeste não chove. Aqui só garoa. É, não tem aquela chuva. É, uma chuvinha fininha, calma. Agora mesmo eu estava lá na pia falando com o São Pedro, né? Eu estava falando com o São Pedro. Sermana chuva, calma, sem vento, sem trovoada. É. E aqui é muito gostoso por causa disso. Chove que você nem percebe. É a chuvinha daqui é a mancete. Mas está quente, 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 quente. Está muito abafado. Demais. Porque aqui só esfria quando chove. Mas está difícil de chover. Mas se essa chuva vir, ela será bem-vinda. Com certeza. Nós estamos na época da seca. É, infelizmente, né, pessoal? Porque lá a época daqui do Nordeste é essa. É a época mais triste, mais ruim do tempo. Dá uma experimentadinha no sal. Já pus sal, mas o requeijão também tem sal. Mais um pouquinho. Agora a gente vai reservar para esturear um pouco. Tá bom? E vamos... Gente, aqui nós vamos fazer a massa. Então, são... O sal. Eu estou pondo essa quantia. Se acaso não der, eu ponho mais, tá? Criar a abóbora. Para depois vocês fazerem a massa, né? Dois ovos. O orégano, cada um põe a quantia que quiser. Vou pôr uma colherinha e meia, tá? Porque eu amo tempero. Se acaso precisar, pode pôr mais farinha, tá? Porque depende da abóbora, né? Isso, é verdade. E o tamanho dos ovos também. Então, se precisar, pode pôr mais farinha. Porque ele tem que esticar no rolo de macarrão. Então, se começar muito mole, não dá. Vou usar farinha, que são duas xícaras, tá? É como eu falei. Se precisar, pode pôr mais. Do lado, eu vou misturar essa daqui. Que a minha travessa tá pequena. Gente, aqui tem umas abóboras. No Nordeste, é clima bem quente. E eu fico admirada. Mas, Deus é generoso. Porque aqui é quente, o sol que é de penar. Mas, abóbora é a coisa mais boa que tem aqui, viu? Gostosa, fácil de trabalhar. Então, é muito bom. A abóbora, eu acho que ela é de clima tropical, né? Clima, assim, quente, né? A abóbora, a macaxeira. A macaxeira, a batata. Batata. Batata doce, no caso. Inhame, né? Inhame, é. Tem muito, muito, muito. É uma variedade imensa de tubérculos, né? Eu amo batata doce. Inhame, eu não sou muito acostumada. Mas, é gostoso também. Inhame, ele sabendo você fazer direitinho com a carnezinha, fica legal. Né? Mas, é bom também. Eu gosto também. Aproveitar aquilo que tem, que vem da terra, né? Que vem da terra. É isso. Porque, gente, eu pus mais meia xícara de farinha de trigo, tá bom? Porque ela tem que enxugar pra gente esticar a massa, entendeu? E tô achando que vai mais aí, né? É, eu acho que vai mais mesmo. Experimenta aí o sal. Não pode ser muito sal, porque a abóbora é doce e ela não vai sair do doce. Então, a gente tem que pôr o sal. A medida é certa, ó. Pra gente sentir o sabor. Gente, eu tô colocando mais duas colheres cheias que vale mais uma xícara, tá bom? Então, na verdade, aqui já tá indo três xícaras de farinha. Sabe por quê? Deixa eu explicar. A abóbora, ela tem que tá bem chutinha da água do cozimento. É igual eu falei pro meu marido. Se eu soubesse o que ia fazer hoje, eu tinha cozinhado a abóbora ontem. Então, pra ela dar liga, senão ela não dá. É, se ela demora dar liga, então a pessoa tem que já preparar. Mas a gente não sabia o que ia fazer. É que ela pegou isso de última hora, né, amor? É. Última hora mesmo, já na hora. Última hora mesmo, que já era onze horas quando nós fazemos. Já tá mais de uma hora da tarde. Já enxugando, mas não é o suficiente. É. Nem toda receita é o que a gente pensa, tá bom? Porque olha, eu achei que a farinha de trigo ia dar o suficiente, mas não. É porque essa abóbora, ela é muito úmida. Pus mais duas colheres, que vale a meia xícara. Vai indo pra três xícaras. Vamos misturando aqui. Conforme vai entrando mais farinha, eu falo. Voltamos aqui pra mostrar pra você como ficou na forma. Então, é assim. Essa abóbora a gente não conhece. Como eu falei, eu amo essa abóbora. Mas ela é um pouco úmida. Então, ela foi três xícaras e meia de farinha de trigo. Que não é normal, o certo seria duas. Como a gente não conhece, é a primeira vez que a gente tá fazendo. E a gente tá tentando que ela pare aqui. Mas ela não vai parar. E se ela for mais farinha de trigo, vai ficar com muito gosto de farinha de trigo. Vai tirar o gosto da abóbora. Eu tô tentando explicar. Porque aquela que conhecer a abóbora mais sequinha, não tão úmida, faz com a abóbora mais sequinha. Além de ser mais rápida, né? O recheio a gente vai pôr. A gente vai pôr o recheio. É, pessoal. É que minha esposa falou. Se vocês conhecerem bem de abóbora, vocês comprem uma abóbora mais enxuta, né? Mais enxuta. Eu acredito que seja a cambochã. Se é assim que vocês conhecem, eu conheço por esse nome. A cambochã. Então, ela é... Ela é bem mais enxuta, tá? A cambochã, é. Então, eu vou pôr o recheio. E vou preencher. Vou preencher, vou cobrir com o resto do creme. O resto do creme, não. O resto do creme, não. O resto do abóbora. O resto da abóbora, da massa. Porque eu tô tão ajeitada, desajeitada. Quando uma coisa dá certinho, se leva até o final. É, mas quando não dá... Mas quando não dá, a gente fica meio apavorado. Fica meio apavorado. Mas vamos rechear. Vamos assar. Vamos ver o que vai dar, pessoal. Tudo rimando aqui. Vamos rechear, vamos assar, mas vai dar. Vai dar, mas não é do jeito que a gente pensava que era. Era mais enxuta, né? Era uma massa diferente. Mas não deixa de fazer, porque a gente fazendo, a gente tem experiência. É. E vai fazendo diferente pra dar certo. É. Vamos desistir, imagina. Pois é. Desistir não é coisa nossa. Desistir jamais. A gente sempre fez as coisas. Sempre não é difícil a gente desistir. Vamos em frente. Sempre a gente já quase desistimos de receita, mas a gente continuou e deu certo. A gente lê, a gente lê a receita pra fazer, a gente pesquisa a receita. Mas, alguma vez, não é aquilo que tá mostrando. Não é mesmo. É. É outro jeito. Então, eu aconselho vocês a pegar outra abóbora. Essa aqui é abóbora de leite, né? É, abóbora de leite. É muito úmida. Não compre essa. O nome já tá falando. Leite. É. Olha, foi todo o recheio. Aí, pode ser que seja outro nome, mas aqui é abóbora de leite. Gente, o calor tá tanto. E aí, as visitas chegam, né? Essas visitas. Essas visitas, essas visitas detestáveis. Nós já limpamos tudo aqui. Já passamos. É, veneno. Veneno. Eu falo remédio, mas é veneno. E nada delas ir embora, nem morrer. São umas pragas, gente. Então, afim. Detesto isso, meu. Já tá ligado a 180. A gente vai começar com 180. Depois a gente ergue, tá bom? Pra dourar por cima. Gente, agora eu vou pôr essa massa. Eu sou sincera. Quando dá certo, eu amo. Porque quando a coisa começa a ficar complicada, a gente fica mais brava. Fica. A gente fica mais velha, envelhece o rosto. Então, Mas quando não dá certo, eu falo. Não deu, pronto. Não deu e pronto. Mas daqui pra comer, vai dar. Porque tá tudo bom. Tudo gostoso. Aí vocês já sabem aí, né? Outra abóbora. Porque essa abóbora não dá. Só se vocês tiverem disposição de comprar bastante farinha de trigo, né? Porque ela vai puxar muita farinha de trigo. Não é pra ir, mas vai. Então, eu não conheço com as abóbora daqui. Mas o meu marido que faz 20 anos que tá aqui. Também a gente não vai adivinhar qual é a massa. Não, a gente não sabe, né? A gente nunca fez essa torta também. Essa é a primeira vez. Aqui tem a cambocheã. Ela é mais cara, né, amor? Eu acho que é mais cara. Mas a gente só compra dessa porque ela é muito macia, muito gostosa. Então, ela vai pro forno. Vai pro forno assim mesmo. E aí, nós vamos assar. E assim que terminar, a gente volta aqui para mostrar pra vocês como ficou a nossa torta. Pessoal, ficou linda. Linda de bonita. Então, eu acredito que é linda. Olha, pessoal. Que maravilha, hein? A gente temendo que não desse certo. E isso sobrou um pouquinho. E ela fez uns bolinhos aí. Eu fiz bolinhos. Olha que linda. Você acha que eu vou jogar fora? Vou nada. Aqui a gente aproveita tudo, né, gente? É. Ficou lindo. Então, agora ele e meu marido vai experimentar, tá? Eu vou experimentar. Eu vou cortar pra vocês verem aí, pessoal. Vocês querem ver? Eu vou cortar pra vocês verem aí, tá? Vamos lá ver. Olha. Já ficou lindo. Lindo ficou, pessoal. Olha só. Agora, vamos comer, né, pessoal? Mostrar aqui pra vocês verem no prato, né? Pra não acontecer de novo. Olha aí o recheio. Olha. Pessoal, agora chegou a hora mais complicada do mundo, né? Hora maravilhosa de experimentar isso, pessoal. Olha o recheio. Olha isso. Dá pra vocês verem aí? Quente que nossa. Hum. Pessoal. E eu vou comer um pedacito que tá muito quente. Mamo, tô avisando de antemão aqui. Meu amor, que não é frio. Pra soprar, né? Pra meu amorzinho, eu sou de mergão. Meu Deus do céu. Quer um pedacinho? Não, não quero, não. Tem tudo de bom, né? Tem carne moída com requeijão, que é muito gostoso. E mais a massa de abóbora. Jesus Cristo, o que que é isso? Gente do céu, eu não sei o que que é isso, sabe? É a primeira vez que a gente faz, mas a gente acertou. Em princípio, a gente achou que não ia dar certo, mas deu. Graças a Deus. Além de ter dado certo, ficou maravilhoso, gente. Cremoso. Hum. Não dá vontade de parar de comer, sabe? É uma maravilha. Vocês não podem deixar de fazer isso aqui, pelo amor de Deus, né? Uma coisa gostosa dessa, não tem como você deixar de fazer. Não fica tão caro, é carne moída, né, com tempero, e a massa é de abóbora, então não fica tão caro, tá bom? É verdade, pessoal. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa delícia, dessa maravilha aqui, que não tem como não gostar. E vocês continuem nos acompanhando aí, tá? Vocês são nossos novos inscritos, sejam todos bem-vindos, tá bom? Fica à vontade, tá? E se inscreva em nosso canal, compartilha, comenta que é muito importante, deixe seu like e acione o sininho para cada notificação e para a página de vocês. É isso aí, pessoal. O recado dado do meu amorzinho lindíssimo aqui para todos vocês. Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E esquecendo. Um gosto delicioso de torta de abóbora com carne, quase não falo. Tchau.